Rosângela, Cristiane e Maria José, faces de uma estatística reveladora. 24% das mulheres condenadas por homicídio e roubo tem histórias de abuso na infância. Muitas coisas que ele fazia, me fazia lembrar de tudo que eu passei com meu pai. Nossos repórteres entram em presídios de São Paulo, Paraíba, Alagoas. Aqui ela está presa ao lado de outras 350 mulheres. O que desencadeou o momento de fúria? Ninguém sabe o que é uma criança querer o amor do pai ou de uma mãe e não poder ter. Do ódio... Errei, né? Reconheço que errei. Ao arrependimento. Estou começando a minha vida. É possível superar o trauma. A mulher que vem em direção a nossa equipe é Rosângela Santos. A jovem de 23 anos nos recebe na penitenciária de Campina Grande, na Paraíba, para assistir a uma mensagem que gravamos com a família dela. E nem que contato com a minha família eu não tenho. De nada. Não sei nem se minha mãe está viva hoje. Não sei nem se minha filha está andando. Não sei de nada. E sua tia, seu irmão. No computador que está no colo da presidiária, há três mensagens. Da irmã. Da tia. E da mãe. O primeiro depoimento é o da irmã, Rosimere. Você ama ela? Ama, ama. Ama minha irmã. Rosângela fica muito emocionada. Eu quero ser a pessoa que ela era. As pernas tremem. E as lágrimas não param de cair. Se você pudesse falar alguma coisa para ela agora, Rosimere, o que é que você falaria? O que eu falaria? Eu gosto dela. Ela sabe o que ela fez com o meu pai, mas ela é minha irmã. Eu amo ela. Tudo que ela fez, eu gosto dela. A jovem presa chora ainda mais. A minha família também sempre amei. Só que meu pai, o que ele veio comigo, acabou com a minha vida. E todo mundo passava mal. E eu tinha que ficar calado. O que é que você deseja para ela agora? Para ela? Que ela mude. Que ela seja a pessoa que era ela, antigamente. A emoção é tão grande que, ao assistir a mensagem, Rosângela responde como se estivesse ao lado da irmã. Que ela mude. Mudeu pra quê? Não tem mais como eu voltar atrás de mim, não. Em poucos instantes, o clima ficará ainda mais emocionante. Pois assistir as mensagens da mãe e da tia será um desafio para ela. O que será que a mãe de Rosângela tem a dizer? Você ama a sua filha hoje? O que a filha responderá à mãe? Minha vida, deixa, 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 que, 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 faz tempo que eu não vejo ela. Antes de acompanhar esse registro, vamos saber o que levou essa jovem para dentro de um presídio. A nova conversa com Rosângela é em outro dia. Dessa vez, a emoção da jovem dá lugar a relatos graves. Ela revela uma realidade sofrida. Ninguém sabe o que é uma criança ter o amor do pai ou de uma mãe e não poder ter. Rosângela é revoltada com a criação que teve. Um sentimento de ódio contido ao longo de muitos anos. extravasado de maneira mais extrema. Você sentiu o que naquele momento? Estava matando o seu pai. Estava matando um pedaço de mim. Só que eu não podia fazer mais nada depois que ela estava morta. Tinha que cumprir o que estava feito. Rosângela está presa por matar o próprio pai. O agricultor Geraldo de Aguiar, de 45 anos. Em Cacereng, cidade a 180 quilômetros de João Pessoa, a capital da Paraíba. Quem matou o seu pai? Os primeiros tiros foram os meninos, mas eu não sei se foi eles que mataram ou foi eu não. Não sei se eles deram os tiros e eu dei facada. Para assassinar o pai, Rosângela contou com a ajuda do namorado, Caléu Bruno Benedito, de 23 anos. E do amigo dele, Carlos Henrique de Almeida, de 26 anos. Eram pessoas já ligadas ao tráfico, que já respondiam ao crime de homicídios. Então eram pessoas, digamos, profissionais do crime, que já eram contratadas para esse tipo de serviço, de pistolagem. Então ela contava com essa disposição do seu companheiro. No dia do crime, cada um dos pistoleiros carregava um revólver. Rosângela estava armada com uma faca. O crime aconteceu no roçado, em que Geraldo trabalhava. Onde, hoje, há uma homenagem a ele. Na época, a família morava nesta casa, na zona rural. Muito perto do local do homicídio. Atualmente, a residência está vazia. Uma crueldade muito grande que eu fiz. Mas, ao mesmo tempo, estava me sentindo aliviada. Porque ali eu estava... Tirando uma coisa ruim de mim. Mas eu só senti naquele momento. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu carrego um peso muito grande na consciência. Segundo o delegado, que investigou o caso, além de ser um assassinato em família, há detalhes que tornam o crime ainda mais intrigante. Chamou a atenção essa atitude dela, que ela pega o punhal e passa a língua. Ela lambe o sangue do pai. Isso com, digamos assim, uma atitude de requinte, de vingança, né? Você chegou a beber o sangue do seu pai? Não sei de certeza. Sei que eu estava toda melada de sangue. Gostei de sangue na boca. Não sei de certeza de dizer a você. Não sei, não. Não sei mesmo. Rosângela confessa a motivação. O crime seria uma resposta aos abusos e às agressões que ela diz ter sofrido durante toda a infância. Você achava que matando seu pai ia acontecer o quê? Eu achava que se eu matasse ele, aquele terror da minha vida ia acabar. Eu ia poder ver feliz com a minha mãe. Ia poder ter uma família. Eu não sei o que é uma família. Isso aconteceu depois de você? Piorou foi minha vida. Acabei mais ainda com o restante da família que eu tinha. E meu ódio era tão grande. Era uma amargura tão grande. Eu via todo mundo. Só eu não. Eu sempre fui as comidas de casa. Aquele ódio foi crescendo dentro de mim.